Regão num status diferente Quem falava mal agora quer andar com a gente Eu não tô bom, eu tô excelente O arroba do gato e do instagram tá na crescente Elas tão na minha bota, a mãe delas quer ser minha sogra, sabe como é Não é minha, tá meu neticário, ninguém vê o chapéu de palha, o nome disso é Pecuária, mas bebe mesmo, festa mesmo e foda-se se a conta é cara Pecuária, senta que aqui nós tem dinheiro Pecuária, mas bebe mesmo, festa mesmo e foda-se se a conta é cara Pecuária, senta que aqui nós tem dinheiro Rafael, chama, atualizando, a Roma do Boi já tá 350 pontos Pecuária 2.0